Música 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 Votação Coisas loucas Cuidado O melhor votação que a família Marulho pra quem gostou das rimas de Idaia Ok, ok, ok Diu, di, di Disseram que o doado Faz o que gostou, das rimas de Juca 1 a 0 Mas quando é a Vizete, forte O turco empaia Volta É no Zamoreno que eu dou o 10 meu pai, esses aí não voltam não, mano, não tem jeito. E aí, Tietchan, põe mais uma ficha pra ele se matar aqui agora. E você faz o quê? Levanta a mão, mano. Olha pra pessoa que tá do seu lado, vai, senhor Marcelos. Rapidão, olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim, se você não fica com a mão lá em cima, você vai tomar um milisco. Se você não fica com a mão lá em cima, você vai tomar um milisco. Tá geral fudido, tá geral fudido, polícia rouba e mata muito mais do que bandido. Tá geral fudido, tá geral fudido, polícia rouba e mata muito mais do que bandido. Não briguei, não briguei, se matei. Não briguei, se matei. 3, 2, 1, se matei. Não briguei, se for lá, demônio, voltar pra escola. No caso do meu parceiro, na verdade, não é embora. Por que não, mano, eu não sou um cabra da festa. Eu sei que eu estudo de dia, mas de noite eu vim na leste. Quer lá matar essa MC? Porque já fica ligado, eu tô animando e hoje você não tem que ir. Como que eu disse, na improvisação eu quiser. E agora vai te fazer isso aqui que é massa, agora vai te ver só. É isso que não é de dia, que vem rimar de noite. Eu sou a morte hoje e eu nem trouxe a face. Isso aqui é meu trapo, por isso ter se pode. Proponho dia de noite em cima do 20 mulheres sem bloco. Porque minha arma é uma caneta. Tu falei pra voltar pra escola, mas é muita treta. Volte, se for pra estudar e ter conteúdo. Não é só se cada vez eu passei com aquela. Como assim, não tive conteúdo, aqui se não é bom. Como que eu disse, na verdade, aqui se não tem dom. Como que eu disse, ela não é bom. Porque quando eu encontrei o conteúdo na última edição, eu falei até de que não tá bom. Que? Que última edição? A rima é agora, é outra improvisação. Por isso mesmo, não manda nada. Ele pegou e admi com a decorada na semana passada. Quando eu achei a decorada, você não falou besteira. No caso, não partira aqui, se já falou as leira. Como que eu disse, agora onde já se violou que manda o decorada? Não falou que eu tô criando, tá limpa de mente e vacilo. Ô meu Deus, ele que a banda volta ligado, meu mano, que cê fica puto. Quer girar, deixa eu fazer o flow. Se no final, cê não tem conteúdo, então já fala. Sabe que é desse jeito, mano, nem se repete. Na sua frente, eu tô te mostrando como que se baquei o mulher. Porque é perco, não reflete. Na verdade, você sabe que eu te bato. Na verdade, meu mano, que eu tô chegando logo no improvisado. Na verdade, meu parceiro, que você fala de reflete. Na verdade, eu juro que eu tô pegando essa porra. Pode passar aqui na garrafa feste. Pode pôr, mas cê não vai me amassar. E se for de uma garrafa, mano, eu vou reconhecer. Sabe por quê? Por isso mesmo, a vida é cruel. Na garrafa é reciclada e ela vai virar um troféu. E se for de uma garrafa é reciclada. Minha filha... Diferentemente do outro lado, faz para quem gostou, nas rimas da Maia! Maia, pode, pode pedir mal sim. É isso, família direito, deve se pedir mal, então vamos na votação do visual. Pão lá em cima para quem gostou das rimas de Juca. Está passando o visual, né? É isso, baixou. Pão lá em cima para quem gostou das rimas de Laia. Maia, passando para a próxima, mas aí, família, muito barulho para o Juca! É isso mesmo.